E não vem pagando, cê é pequeno, cê não é o datinho Se eu tô chave de quebra, o sol é vermelhinho Hoje se mosca, nóis leva só corte de giro Nos becos e vielas, sigo meu caminho Eles disse que alcançava, mas ficou perdido Cês querem um GPS, vem pegar comigo Passei na goma dela, já mostrou sorriso Vi que minha horneteira virou meu cupido Ela não vai largar, manda eu acelerar O cheiro das garopas te soa as garotas Pra ver os menor mais chave de macha trocar O cheiro das garopas te soa as garotas Pra ver os menor mais chave Passa pra terceira e quarta Com vento na cara Corredor dispara Dá uma atenção Ela gamou no ronetão Ela gamou no foguetão Passa pra terceira e quarta Com vento na cara Corredor dispara Dá uma atenção Ela gamou no ronetão Ela gamou no foguetão E não vem pagando, cê é pequeno, cê não é o dadinho Se eu tô chave de quebra, o sol é vermelhinho Ó esse mosca, nóis leva, só corte de giro Nos becos e vielas, sigo meu caminho Eles disse que alcançava, mas ficou perdido Cês querem um GPS, vem pegar comigo Passei na goma dela, já mostrou sorriso Vi que minha orneteira virou meu cupido Ela não vai largar, manda eu acelerar O cheiro das garopas te soa as garotas Pra ver os menor mais chave de macha trocar O cheiro das garopas te soa as garotas Pra ver os menor mais chave Passa pra terceira e quarta, com vento na cara Corredor dispara, dá uma tensão Ela agamou no rornetão Ela agamou no foguetão Passa pra terceira e quarta, com vento na cara Corredor dispara, dá uma tensão Ela agamou no rornetão Ela agamou no foguetão Passa pra terceira e quarta, com vento na cara Corredor dispara, dá uma tensão Ela agamou no rornetão Ela agamou no foguetão